Fala galera aqui, quem? Fala vagabundos com mais um vídeo e bom mano, eu joguei a partida com o Majou pelas quartas de finais aí do campeonato de gol a gol né, entre os youtubers, tá ligado? E mano, foi umas partidas bem da horas e enfim, era MD3 então quem ganhasse duas passava de fase, beleza? E iria pra semifinais. Então espero que vocês gostem das partidas, o canal do Majou e de todos os participantes aí do campeonato estarão na descrição, beleza? Se você quiser dar uma conferida, eu recomendo muito e é isso, mano, se inscreve com o vídeo, valeu, falou! Bora lá então? Vamos lá Majou, vai, escolhe o time aí, pode escolher. Eu vou entrar no azul aqui, vamos lá no azul. Então eu vou no laranja. O Gui que falou que eu só ganho no azul, vagabundo, então eu tenho que jogar aqui. Então eu me ferrei. Então na próxima, nossa, então na próxima eu vou ter que lembrar de entrar no... Ah, droga, não deu tempo de pegar a bola. Não, foi uma boa tática, foi uma boa tática. A bola voltou muito rápida, velho. Nossa. É novidade pra mim, tá? Eu geralmente não faço esse tipo de tática que explode os outros jogadores. Tentei mirar lá no gol. Dá um chute. Ela mirou bem. Ah, mano, eu tento dominar, não tem como. É, não dá pra dominar, eu sofro disso também. Até me esqueci, cara, faz um tempinho já. Você vai e toca mó de levinho na bola assim e nada. Nada. A bola vai lá no outro lado. A bola voa, né? Nossa. Não. Ai, eu não posso encostar na bola. Ai, 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 volta, 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 volta. Cara, só depois de um tempo eu raciocinei que eu podia ter ido de explodir, né? Podia ter usado isso a meu favor. Ah, errei. Ah, eu errei esse gol, eu podia ter feito. Tô com uma mira ruim hoje. Então tamo junto. Vai ficar equilibrado a partida. Opa, não caiu, né? Não. Ah. Olha o chute do garoto. Opa, pega aí. Olha o chute. Ai, meu Deus. Quase. Não, não, não. Nossa, quase. Que droga. A bola caiu muito rápida. Aham. Não. Não. Eu dei muita sorte nessa, meu Deus do céu. Nossa, cara, deu na trave e no travessão, cara. Opa, errei. Acontece, ninguém viu? Acontece. Eu não vi, eu não vi. Eu ponho um glitch effect, assim, no vídeo e digo, opa, bugou aqui. Ah, cara, tô chutando muito errado. Na verdade, eu não sei nem porque eu tô com dominos. Mas, enfim, né? Vida que segue. Nossa, que chutão. Ah, quase. Mas aconteceu uma coisa muito estranha comigo aqui. Ou tu tá com que carro? Que eu não consegui, velho. Tô com o Imperator. Aí sim, hein? Tô com o Imperator, com um bicho preguiça em cima dele. Nossa, que chute, cara. Que foi isso? Valeu. Pô, você tava guardando o bolso esse chute aí? Eu tava esperando, eu vi. Nossa, uma hora eu vou fazer esses gols aqui de chutão. Não, não, foi rápido. 140. Tá, a gente tem que lembrar o pessoal que é MD3 hoje, hein? Isso, é. MD3. MD3. Quem ganha duas, é classificado. Eu tô deixando ele fazer um gol agora, porque, nossa, os próximos, ó. É, é aquela coisa, né? Sorte de principiante. Ah, não. Ô, peraí, deixa eu dar uma conferida. Ela passou do meio campo ou não? Eu não vi direito. Nossa, eu não tava enxergando a tela direito? Não, não. Ela tava no ar. Valeu, né, esse gol. Ela tava no ar. Valeu, valeu. Beleza. Cara, só nos chutão aqui, tá? Tem isso. Fazer nos chutão. Tanta palada que eu tomei do cacá no gol ao gol. Tive que treinar um pouquinho. Nossa. Nossa, mas... Quase, quase. Ah, tomei. Não! Quase. Ah, não. Não acredito nisso. Não, agora ferrou. Ai, ai, ai. Ah, passou. Quã? Passou. Ih, ó, bicuda. Tem que mirar lá no gol. Nossa, que save. Boa. Ah, caramba. Essa eu me esforcei. Tô pensando só... O Maju tá metendo cada chute, eu tenho que me concentrar. Não, não. Só nos contra-ataques. Aí. Ah. É tática. É tática. Ficar só no contra-ataque. Ah, essa daí eu não peguei. Ô, eu até achei... É... Estrela bola foi tão fraca pra velocidade que ela geralmente vai. Sim, é, talvez tu pegou na parte errada ali do carro. Deu um bugzinho de leve ali no teu chute. Ó, tacou aqui que off lentinho, né? Tática. Ah, não! Nossa, boa! Essa você dormiu. Não, essa eu tava brisando, cara. Eu achei que a bola... Não, essa foi muito boa. A bola nem tinha caído e eu tava viajando total ali. Nossa. Boa. Eu também usei o último milímetro que eu tinha da bola. Eu tô com o chat desativado, então se tu tiver mandando alguma coisa eu não tô vendo. Não, não tô. Eu sou antidesportivo. Beleza. Tá em qual lado? Ai, não. Tá no teu lado. Ai, cara, eu tô com medo de... Ah, é, tá no meu lado. Então vai lá pegar a bola. Ah, não é que ele pegou? Ó, olha que pode ir. Ah, não. Ai. Nossa, boa. Boa tática, boa tática. Lá vem chutando o Majou. Nossa, me atrapalhei aqui na trave. Ah, cara. Tá vendo que eu só tô na base do contra-ataque aqui, praticamente. É, eu tô percebendo. Uma hora o contra-ataque não vai dar certo. Ah, agora eu vou dar mais um toquinho no meu chão. Agora eu vou chutar como um atacante mesmo. Nossa, que save... Nossa. Quase que tu fez um gold chan. Tu quase pegou... Nossa, mano. Nem viu, né? Eu nem tô, tipo, ligado. É o que dá pra fazer isso. Não! Volta, volta, a bola, volta. Ah, essa daí não voltou rápido o suficiente. Volta, voltou. Ah, não. É, eu meio que bloqueei, sei lá. Enfim. Boa, primeira... Primeira vagabora. Você podia ter colocado o nome dos times, né? Ah, não. Tudo bem. Pode escolher aí, com a vontade. Ó, agora eu vou no blue, então. Vamos ver se... Agora eu vou comprar o do Capitão América... Do Capitão América? Não, do Homem de Ferro. Homem de Ferro. Eu tô só com... Você vai observar no meu primeiro gol. Nossa. O que vai ser agora? Nossa, não caiu. Ah, quase, quase. Pegou bem, pegou bem. Oh, oh, oh. Sai daqui, bola. Maljo é um cara que dá bastante chute. Tem que ficar... Tem que ficar esperto. Nossa, mano. Chutô, metro. Não! Não, eu trollei. Ah, eu tenho vacilo aí. Eu trollei também, então tá tudo dentro. Tá, tudo no esquema. Eu até achei que tu ia acertar, e daí tu errou, e daí eu me surpreendi, aí eu acabei errando. Mas nada que... Uma habilidade a mais não desse certo. Opa. Não. Quase, quase. Nossa. Queria pegar a rebote dessa daí, mas não rola, não. Nossa, mano. Tô levando só uma paulada de chute aqui, que tá foda. Ah, não. É agora. Quase. Nossa, não caiu. Ah, agora eu errei. E agora eu entrei o gol. Ah, meu Deus, de novo. Só que você fala que entrega o gol. É, fantástico, né? Enquanto tu acha que eu tô... Eu não sei fazer gol entregado. O jogador tem que tá lá. Ah, nossa. Ah, eu fui te explodindo. Caramba. Tu correu muito rápido. Vai, vai, vai. Ah, passou. Eu tava ali pra proteger. E esse chutão aí? Nossa. Cara, eu tô brisando demais. Que bom que a bola não passou. É pra criar um nervosismo no jogador. Ah, não. Foi mal. Toquei um pouquinho depois que ela cicou. Relaxa. Nossa. Ui. Ah. Ah, então vai... Então vai querer brincar de peteca. Não deixa a bola cair. Ai. Opa. Ninguém viu. Opa, ninguém viu. Dá aquele corte, né? Isso na verdade é tudo tático. Só pra... Distrair o oponente, né? Nossa, mãe do céu. Tô exagerando um pouquinho. Ah. 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 Ah, mano, a bola não tá... Opa, Deus tá vendo isso aí. A bola não tá ficando aqui no meu campo. Nossa. Ih, agora eu entreguei. Ó, vai errar, vai errar. Ai. Não, porra. Ah, não vale isso aí. Não vale jogo psicológico. Não vale essa tática suja de falar que entregou. Tu explode e eu faço... Faço meus lados na... Psicológico, né? Ah, cara, eu devia ter deixado passar. Acho que era a melhor escolha. Nossa, mãe, que chute. Nossa, mano. Travessamos de novo. Não. Nossa, que chutão. Caramba. Ó, essa partida tá... Tá acirrada, hein? Essa tá tensa. Essa tá tensa. Nossa. É... É o... Como é que é? É a distração. É a distração. A distração é pra você achar que eu vou errar o chute. Calma. Opa. Ah, cara. Peguei tudo errado no carro. Ih, ele voou. Nossa. Aê. 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 Droga. Ah, jogava que eu ia conseguir. Essa daí saiu muito forte, velho. Não, eu tive que me concentra... Não, quase. Se fosse no gol, eu não ia defender, não. É, só eu tive que concentrar todas as minhas energias pra acertar esse gol livre, né? Porque... Nossa. Nunca se sabe, né? Não é. Não é. Não é. Ah, meus chutão nessa partida não tão calibrado. Uh, que defesa. Defesa ruim. Não, foi boa. Não, passou pro meu lado do campo ainda. Foi boa. Ih. Nossa. Só observei, golaço. Ah. Não, esse eu só observei, literalmente. Vamos ver, vamos ver. Ó. Ó, tá dentro da linha. Tá dentro, tá dentro. Golaço. Nossa. Empatou no final. É, parei só que falta ter passado da linha na hora que tocou, porque eu não consegui ver direito. Não, não. Tocou sim, foi na linha. É só pra deixar mais emocionante. Claro. Errei. Ah, não. Não. Vai. Não. Vai. Ah, ah. Over time. Ah. Aquela parte tensa, né? Não, 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 não. Não. Caramba, velho. Acabou o meu boost. Ah. Eu sabia que teve um explodir e a bola tava indo na direção do gol. Nossa. Uh, quase, hein? Quase, foi quase. Ah, tu fica nessa pressão aqui. Eu acabo cedendo a bola. Calma, calma. Vamos ajeitar a bolinha? Não. Errou, errou. Ah, de novo? Caramba, dei muita sorte, né? Cara, tu não sabe como é que eu amo travessão, cara. É uma coisa inacreditada. Não, no meu contrapé deu... Nossa. Nossa, mãe do céu. Essa daí não deu. Foi cagado. Uh, que defesa. Nossa, que defesa. Essa foi bonita. Opa, opa. Caramba. Caramba. Calma. Ah, é, é. Aí. Ah, que droga. Valeu, foi muito boa. Valeu, valeu. Nossa, essa... Não, essa... O jogo trolou ali naquele cantinho, você tá ligado? O bounce foi bem certinho pra mim. Mano, subiu, é. Subiu perfeito, velho. Que partida, sua boa, boa, major. Valeu aí. Não, foi muito quente. Foi muito... Essa partida foi loucaço. Valeu, valeu, Vagabes. Espero que a gente tenha a oportunidade de jogar outro momento. Não tem repescagem nesse campeonato aqui. O Vagabes fez esse sucesso aí dessas duas partidas. Não, foi tenso, foi tenso. Mas a gente vai ter... A gente vai ter outra oportunidade ainda. É, e na próxima aí, na próxima tu sabe, né? Tu vai já ganhar de mim, né? Vamos dar aquela... Como é que é? Tu vai fazer aquela revanche no próximo campeonato. Aquela revanche, exatamente. Aquela revanche. Valeu, meu querido. Foi sensacional, viu?